Bom dia, bom dia, pessoal. Sextou, tá? 7h05 da manhã, gente, o que temos aqui? Café com leite, tá? Doçado com adoçante. Um omelete, gente, com dois ovos. Recheei com 20g de requeijão ricota light. 20g de mussarela, que é uma fatia, né? Uma banana frita, tá? E coloquei canela por cima. E coloquei canela por cima. Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês, Chuchu? Espero que sim, mas lembrando que se não tiverem, saibam que vai ficar. Por quê? Porque o nosso Deus é sempre muito bom. E nesse nome nós podemos todas as coisas. Porque maior é aquele que peleja por mim e peleja por você, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Gente, sextou, né, minha filha? Graças a Deus. E hoje é dia 26, Lê? Gente, acho que hoje é dia 26, tá? De julho. Estamos no sexto dia do desafio. Sexto dia? Não, quinto dia. Peraí, gente. Ah, sexto. Letícia falou que é o sexto dia, gente, do desafio, tá, gente? Tá? Mas eu vou confirmar e depois eu... É sexto, porque você mandou o cardápio a noite, era quinto. Ah, era, né? Então é sexto dia mesmo, tá, gente? Então estamos no sexto dia do desafio, tá? Já estou notando muita diferença em mim, gente. Estou, assim, sabe, menos desinchada, né? Eu tinha comentado com vocês num vlog de diário da dieta passado. E no domingo, tá? Teremos pesagens. Tô ansiosa, gente. Pra poder saber aí. Ai, é, mas eu creio, gente. Eu creio, em nome de Jesus, que eu já consegui eliminar alguma coisa. Porque eu já sinto, sabe? Como eu falei pra vocês, que eu tô menos desinchada. Bom, enfim. Acabei de colocar Miguel na van, gente. Ele foi pra escolinha. Agora são exatamente 7h24. E vou subir correndinho, né? Pra poder pegar meu ônibus. Vou compartilhar com vocês, tá bom, minha amiga? Mais esse vlog de diário da dieta. Espero muito mesmo que vocês gostem, tá? De me acompanhar aí. E amiga, olha, eu vou pedir pra você me acompanhar lá no Instagram. Você ainda não me acompanha no Instagram? Ah, fala sério. Gente, é tão fácil fazer uma conta, gente, no Instagram. E lá me seguir. Faz lá, irmã. Uma conta, tá? E vai me seguir, tá bom? Meu Instagram está passando aqui na tela, ó. Tá? Vou amar ter vocês lá. E vou deixar, gente, o link, tá? Do meu Instagram aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Pra poder ficar mais fácil pra você. É só você clicar, tá? Que o link vai ser clicável. E automaticamente você vai ser direcionado lá pro Instagram. Aí é só você ir lá e seguir. E me acompanhar pelos stories de lá, tá bom? E é isso, gente. Sem mais delongas, né? Bora viver mais esse dia pra honra e glória do nosso Deus. Bora, irmã? Então sim, bora. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Meninas, cheguei aqui, gente, e pensa que tá um vento gelado, meu pai, mas aí a gente começa a trabalhar, logo logo a gente esquenta, né, nem sente mais frio. E é isso, gente, não trouxe fruta hoje pra comer no intervalo do almoço e do café da manhã, mas se for comer alguma fruta na casa da minha patroa, gente, se der o almoço pra vocês, tá bom? E é isso. Meninas, agora são exatamente 11 e 12, tá? Vou tá comendo essa pera aqui, gente, no intervalo do almoço e pra querer me dar fome. Meninas, 3 e 34 da tarde, gente, tô indo lá pro ponto esperar o Claudir, mas ele só vai poder vir me buscar quando pegar a minha hora creche, gente. Ai, glória a Deus. Sextão, né, minha filha? Bora pra casa. Meninas, cheguei aqui no ponto, são 3 e 47 agora, e esperar aqui o Claudir, gente, tá vendo que eu achei uma sombinha aqui nesse ponto? Porque o solzinho tá pra estralar, viu? Só que tá ventando, sabe, gente? Bom, o ônibus já passou. Se tivesse ônibus nesse horário, eu pegaria, né, e ia de ônibus. Mas como só vai ter ônibus agora só 4 e 40, então nem compensa pegar o ônibus, gente. Eu começo a esperar o Claudir mesmo. E é isso. Meninas, ó, meu lanchinho da tarde, tá? O que que eu vou comer, gente? Isso aqui é uma tapioca. 40 gramas de tapioca, tá, gente? Recheiei com patê de atum. Como que eu fiz patê de atum, gente? 40 gramas de atum. 40 gramas de atum, não, gente. 70 gramas de atum. Coloquei saúde, ó. 20 gramas de creme de ricota, inclusive já acabou, eu preciso comprar outro potinho, gente. Isso aqui é bom demais. Coloquei tomate, cebola, ralei cenoura, tá? Misturei, coloquei meio suco de um limão. Misturei tudo, gente, e recheiei a minha tapioca. Então isso aqui vai ser meu lanchinho da tarde, tá? Pessoal, já lanchei, tá, gente? Agora eu vou fazer misteira. Gente, ó, eu tinha respondido uns comentários de umas de vocês, que tava perguntando pra mim qual era a velocidade que eu fazia misteira. E eu falei, gente, que misteira não marcava a velocidade, mas o Mora acabou de mostrar pra mim. Então eu vou fazendo aqui, tá? E depois quando eu estiver quase finalizando, gente, eu mostro pra vocês, tá bom? E aí 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 Prontinho, pessoal Terminei Terminei aqui de fazer misteira, gente Até aqui Até aqui ao quilômetro Bacon E aí E aí E aí E aí fazer pra se movimentar, vai pra rua fazer uma caminhada, o importante é não ficar parada e sair do sedentarismo, gente. O sedentarismo mata, então bora se exercitar? Bora, irmã? Bora fazer alguma coisa por você? Pelo amor de Deus, hein? Aquilo que é pra Deus fazer, Deus vai fazer, mas aquilo que é pra você fazer, Deus não vai descer do céu pra fazer pra você, minha filha, então você tem que fazer por você, aquilo que só você pode. Então bora, minha filha, bora, tá? Tá bom? E é isso aí, toca aqui. Gostei, hein? Gostei, agora eu gostei, hein? Ânimo, irmã, ânimo, mulher, ânimo, ânimo, você é forte, você pode, você é guerreira, você é capaz, tá bom? E é isso, gente, vou recuperar a dignidade dessa capivara aqui, minha filha, e já eu voltei com vocês, tá bom, gente? 8h25, tá? Da noite, vou jantar, o que temos aqui, gente? Uma porte de proteína, tá? Dois ovos, dei uma grelhadinha, um pouquinho de azeite no tomate, na cebola, aí, gente, aqui eu coloquei 100 gramas de frango desfiado, juntei tudo na frigideira e fiz esse tudo junto e misturado aqui, tá? E, gente, com uma porte de salada de alface, tá bom? Esse aqui vai ser o meu jantarzinho e, Deus abençoe. Meninas, ó, de sobremesa, gente, eu vou estar experimentando esse doce de leite aqui, ó, tá vendo? É que eu comprei queijo e ela, e ela deu, gente, esse limpo aqui, ó, esse pouquinho doce de leite que ela faz lá no sítio dela. Então, eu vou estar experimentando, mas eu não vou comer tudo sozinha, não, tá, gente? Eu vou dividir com o Claudir, com o Miguel e com a Mandinha. No dia seguinte. Pessoal, dia seguinte por aqui. Bom dia, Miguel. Dormiu bem? Hum, que gostoso. Hoje, hoje eu não vou pra quê? Eu, eu, eu vou ficar em casa com a mãe só duas vezes. Hoje e amanhã a gente vai ficar juntinho, né? Pessoal, dia seguinte por aqui, tá? É, nem voltei ontem pra poder falar com vocês, nem finalizar, né, esse vlog diário da dieta. É, ontem eu tava pré-editando esse vídeo, depois já fui colocar o Miguel na cama, contar a historinha pra ele, pra ele poder dormir, gente. Por fim, eu acabei, foi dormindo também. Vocês acreditam? Ai, 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 ai. Ah, desculpa, gente. Ai, ai, eu fui, eu fui andar fora da cama e eu fui nessa cama. Ah, você viu que o papai tinha saído pra trabalhar, você foi pra cama da mamãe. Olha isso. Ai, ai. Meninas, olha, como eu tinha comentado, né, no vlog diário da dieta passado, gente, vocês sabem disso, né, que esse processo de emagrecimento, ele é um processo que não é fácil e, como eu falei, requer, né, disciplina, dedicação, muita oração, gente, né, e esforço da nossa parte. Então, a gente precisa se esforçar, porque tudo na nossa vida é questão de escolha. Se você quer emagrecer, minha amiga, se você quer ter mais saúde, tudo é questão de escolha, depende da gente, né, não depende do nosso esposo, não depende dos nossos filhos, depende só exclusivamente de nós. Porque foi como eu disse ontem, sabe, aquilo que é pra Deus fazer, com certeza ele vai fazer, mas aquilo que é pra mim, pra você fazer, Deus, ele não vai descer do céu, sabe, vai fazer pra mim e pra você, não, é pra gente fazer. Então, a gente precisa sair da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, porque enquanto nós estivermos na nossa zona de conforto, nada vai acontecer. A gente vai continuar na mesmice, a vida vai continuar do mesmo jeito, o corpo vai continuar do mesmo jeito, a saúde vai ficar do mesmo jeito. Então, se você quer ter mais saúde, se você quer ter resultados, você precisa sair da sua área de conforto, da sua zona de conforto, você precisa se posicionar em tudo, gente. Na nossa vida, a gente precisa tomar uma atitude, precisa tomar, sabe, uma posição em tudo. Seja ela espiritual, seja ela profissional, sabe, seja na área da saúde, na área física, na área financeira, a gente precisa se posicionar, sair, sabe, na nossa zona de conforto. Porque na nossa zona de conforto, gente, é gostoso? É, é gostoso. Mas a gente não obtém resultados. Então, minha amiga, esse é o recado que eu quero deixar pra você hoje. Eu quero incentivar você, sabe, eu quero incentivar você aí do outro lado, a cuidar de você, sabe, a fazer algo por você... Ai, gente, minha garganta, que eu acabei de acordar. A fazer algo por você aí, a se levantar, tomar uma posição, se posicionar mesmo, sabe, e sair da sua zona de conforto, tá bom? E é isso. Tô torcendo muito por você aí do outro lado também. E eu tenho certeza, em fé em Deus, que vocês também vão conseguir, tá bom? E vou me despedindo, tá, gente, de vocês por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Uma excelente semana, porque quando eu for liberar esse vídeo pra vocês, vai ser no domingo, tá? Gravei ele na sexta. No domingo? É, gente, tava aqui pensando. Isso, vou liberar esse vídeo pra vocês no domingo, e vou tá gravando meu final de semana pra poder postar na segunda-feira, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho. Uma excelente semana aí pra todos nós, tá bom? Um grande beijo, gente. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês, amém? Agora fica com a mensagem no final do vídeo, pra poder fortalecer e edificar a nossa fé. Minha amiga e meu amigo, e o nosso devocional de hoje, está no livro de Romanos, capítulo 12, 4 e 5, que vem nos dizer assim. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Minha amiga e meu amigo, a igreja é o corpo de Cristo, a prova viva da existência de Deus, pois é resultado do ministério iniciado por Jesus. Somos membro do corpo, e cada membro exerce sua função. Então vamos parar de nos comparar com outras pessoas na igreja, e vamos dar valor ao talento que Deus nos deu, que é o único e importante para o resto do corpo. Se você ainda não identificou o seu talento, ore e peça para Deus mostrar como você pode estar ajudando a cumprir seu papel no corpo de Cristo aqui na Terra, amém? Ore comigo, Pai querido e Pai amado, obrigada por me escolher e me convidar para fazer parte do corpo de Cristo. Reconheço que Jesus é o cabeça desse corpo, por isso ajuda-me a identificar sua vontade para a minha vida, porque eu quero usar o talento que o Senhor me deu, e exercer o meu papel como membro do corpo de Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, amém. E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama, e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.